Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Amigo ouvinte, já agradecendo a sua audiência, queremos dar também parabéns aos aniversariantes do dia de hoje, iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar. Nossa equipe hoje, Jussara Cavalcante, nosso irmão César Brito, seu Lidênio Barreto, essa que eu vos falo, Rosana Nunes, e lá na técnica, nosso irmão Sérginho. Essa é a equipe que vai apresentar o programa nesse momento de estudo de hoje. Nós queremos ainda, mais uma vez, falar sobre o ENEF, carnaval está chegando e, com o carnaval, esses dois grandes eventos, a Comerje, que é para jovens e o ENEF, enquanto da família, que é realizado em 72 núcleos espalhados por todo o estado do Rio. E um desses núcleos estará funcionando neste carnaval, domingo, segunda e terça-feira, no Centro Espírita União Catecista, na rua Eliseu de Avarenga, 434, em Olinda. O tema do, tanto da Comerje, como do ENEF, é, floresce o Evangelho, ser tu que ama. Então, convidamos aqueles que, em um programar uma viagem, né, por que ficar em casa? Então, o evento é de 3 da tarde, quer dizer, de 15 às 19 horas, lá na União Catecista. E a mensagem de hoje está contida no livro Emmanuel, ditado pelo Espírito mesmo, nome e psicografia de Francisco Cante Xavier. O título é Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que é uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações, abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade. Na manjedoura, no tabor e no calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação da bondade infinita. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém, não ignoram a lei do amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações de seu espírito misericordioso através da palavra inspiradora dos seus mensageiros. O evangelho do divino mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperanças. Então, novamente se unirão as palavras benditas do sermão da montanha. E, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, primeiramente, Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e poder levar, Senhor, através dessa rádio, a mensagem do Teu Evangelho a cada lar, Senhor. Essas mensagens, Senhor, que são tão importantes para todos nós, mas em especial, Senhor, para aqueles irmãos que estão no leito de hospital ou que estão em seus lares acamados, que não podem ir à casa espírita, que essa mensagem, Senhor, chegue ao coração de cada um e que essa rádio possa ser o centro espírita, Senhor, levado a cada lar, a cada irmão necessitado. Obrigado por tudo, Mestre querido. E assim, em Teu nome, em nome de todo o bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciado o nosso culto de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 1 do Evangelho, não vim para destruir a lei, nós vamos ver o item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical a reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí estão a lei e toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista. Tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier a ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germem de verdades que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, misterce faz que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, aí, no texto de Allan Kardec, nós vemos qual a missão de Jesus que foi a de ressaltar dos dez mandamentos o seu significado mais profundo e também consolidar na Terra a ideia do reino de Deus. Então, como revelador, porque revelar é trazer algo novo. Moisés trouxe os dez mandamentos e Jesus, ele, então, foi o responsável como revelador de anunciar o reino de Deus aqui na Terra e mostrar o caminho que seria através do amor. Então, Jesus, ele foi esse revelador, mas também ele foi um excelente pedagogo porque ele não negou a pedagogia do amor. E é lógico, como todos os grandes vultos que falam da moral, Jesus também não poderia lançar as suas palavras e não incomodar, porque, como já foi falado aí no programa anterior, o homem ainda é um tanto quanto resistente à parte moral. Procura viver aí as coisas da matéria. E o Augusto Cury, esse grande escritor brasileiro, seus livros estão sempre aí entre os mais vendidos, ele escreveu um livro chamado, não é um livro, é uma obra de cinco volumes, Análise da Inteligência do Cristo. E num dos volumes, o mestre dos mestres, ele diz que Jesus foi o maior causador de insônia da sua época. porque o que ele dizia, as pessoas ficavam de noite. Era para tirar o sono mesmo, era de tirar o sono. Luminando, então, é isso aí que ele queria dissolver. Tirar o sono dos que criam e dos que não criam, os contrários, principalmente. Mas, tem um trecho aqui que me chama atenção, que o papel de Jesus não foi de um simples legislador, dar cumprimento as profecias e ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra e sim é que é vivido no reino dos céus. Vier a ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, o meio de eles se reconciliarem com Deus. A gente falou de reconciliar, ou seja, houve um momento em que, imagina, através daquele povo que somos nós, a gente não tinha a menor consciência condição, achávamos que nós estávamos esperando um Deus, que seria um Deus de força, que seria para libertar através da força. Então, isso aqui chama muita atenção aos meios e eles se reconciliarem com Deus, de nós nos reconciliarmos com Deus através desse ensinamento, dessa autoridade. Muito legal, muito interessante. Jesus que fala que não veio destruir as leis, ele veio só que dar seguimento às leis de Deus. E como nós falamos no outro programa, Moisés precisava de dar um cunho de firmeza às leis de Deus, então tinha que mostrar um pai bem severo. E Jesus veio mostrar um pai, veio nos revelar um pai de amor, um pai de carinho, um pai de benevolência, que as pessoas não estavam habituadas. Então, realmente, tinha muito que se pensar, muito que se refletir nesse pai, nesse novo modelo de pai. Porque, assim, as pessoas por vários anos tiveram aquele pai cobrador, aquele pai que cobrava todas as nossas dívidas, que se você fizesse alguma coisa você teria algo semelhante em troca. Punição, né? Tinha punição, um pai vingativo, isso, né? Então, por vários séculos, as pessoas vieram com essa ideia. Então, Jesus, quando chegou, que nos mostrou algo totalmente diferente, nos falou de amor, nos falou de bondade, de humildade. Então, até hoje, nós temos dificuldade de entender a essência do amor de Deus, da bondade de Deus, naquela época, devia ser muito mais difícil, Pela, né? Até que nós tinham, eram dois mil anos, né? De, sem, 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 o entendimento que nós temos agora, né? E, mesmo assim, nosso entendimento ainda é muito pequeno em relação às coisas de Deus. Verdade. Kardec coloca aqui pra gente, assim, que serve como um alerta, né? Não tem distinção mesmo. Ele coloca assim, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Então, era pra todos, né? Não era só pra aquele, daquele momento, né? Somos todos, o que estava sendo trazido era pra todos os povos. Pra todos os povos, né? E, como a lei de Deus é imutável, é pra todos os povos e pra todos os tempos. E todos os tempos, verdade. Todos os tempos, né? Isso mesmo. E que, assim, e que nós temos que nos adaptar a essa verdade, né? E temos alguma resistência, alguma dificuldade, né? De olhar o irmão com aquela, com amor que devemos olhar, com carinho, com atenção que devemos olhar, ainda temos muita dificuldade, né? Mas estamos, nós estamos no caminho, estamos buscando. E diz, né? O Kardec diz, né? Ele reduz, né? Essa lei e também outras oportunidades que ele foi desafiado quando perguntaram qual era a maior das leis, né? Ele diz, né? Primeira e única, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? Aí estão todas as leis e todos os profetas, então... E até aí é interessante a gente voltar aqui ao item do Evangelho que fala sobre o Moisés, sobre os dez mandamentos, né? Porque os três primeiros mandamentos, né? Fala da relação do homem com Deus, né? Do quarto em diante, fala da relação do homem para o homem, para o outro homem, para o próximo, né? E Jesus conseguiu com a sua sabedoria, né? Reunir esses dez mandamentos em dois, fazendo essa separação. Então, quando Jesus traz o novo mandamento, né? Esse primeiro mandamento é a relação ainda do homem com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele consegue resumir os restantes, né? em uma outra frase, né? E é o próximo como a ti mesmo. Então, a gente vê, né, que, lembrando aí a figura de Deus, né? Moisés trouxe um Deus cruel, vingativo, que se irava, quer dizer, um Deus humano, com todas as paixões humanas. Quando Jesus trata de Deus de Pai, ele estava falando do cuidador. Pai é o cuidador. Então, Deus como cuidador. Aquele que zela pelos seus filhos. Então, é importante ressaltar essa condição que Jesus tinha de aclarar as coisas que eram difíceis. E era hora que muitas coisas que Jesus falou, como diz aqui, no final do texto de Kardec, era preciso que a ciência avançasse para que... Por isso, muitas coisas foram ditas através de parábolas, ou seja, o entendimento para a época não era... Mas essa não, quando ele fala, ele é bem claro e não tem parábola ali. É, exatamente. E uma outra coisa meio que, quando começa do quinto mandamento em diante, todos esses mandamentos são proibitivos. Começa com não. É, verdade. E Jesus, então, veio mostrar, quer dizer, você não pode fazer isso com o outro. Aí Jesus veio também mostrar o que a gente tinha que fazer. A lei mosaica só proibia. Jesus veio dizer assim, ó, você não pode fazer isso. faça desta forma. Moisés veio punir. Jesus veio ensinar. Exatamente. Com exemplo, né? Com exemplo. É, essa... Esse primeiro capítulo, ele é muito importante, né? Porque, realmente, aqui estão resumidas as três grandes revelações. E aí eu volto a lembrar que, intermediando essas grandes revelações, vieram muitos espíritos muito adiantados, né? Trazendo ensinamentos profundos que ainda virgem até hoje, né? Só que a gente é... não consegue entender isso, né? Quer dizer, nunca foi assim, procurou se debruçar no que aquele profeta, naquele líder religioso queria dizer e procurar fazer aquilo, né? Por exemplo, Confúcio tem uma frase que ela é usada, né? Usando a metáfora, né? Mas que fala do perdão. E é uma frase lindíssima quando o Confúcio diz, né? Ser como o sândalo, né? Sândalo é uma árvore que quando ela é cortada ela exala um perfume, né? Então ser como o sândalo que perfuma o machado que o velho. Ó. É. Muito bem. Então vamos dar continuidade à nossa poesia do livro Momento com Jesus de Mário Frigieri e o título da nossa poesia é Momento com Jesus. Fase de todas as tuas horas Momentos com Jesus. Joana de Ângeles. Momentos com Jesus são aqueles momentos replenos de alegria e leais sentimentos. Momentos de ternura e silêncio interior. Sintonia de luz entre flúvios de amor. São momentos de paz e indizível doçura. Plenifica-se a mente a librar-se na altura. Todo espírito é um céu e se inflama e harmoniza numa etérea efusão em que o ser se edeniza. Momentos com Jesus são também os momentos de infortúnios cruéis e revés sofrimentos. Visitaram-te a dor, a doença e o pesar? Para e pensa em Jesus. Jesus quer-te falar. Muita vez o revés abre o espaço à oração e por ela Jesus fala ao teu coração. Ele não nos deixou neste mundo orfanados. Os que choram serão por Jesus consolados. Acerena, portanto, os anseios da alma, a inquietude sossega e as angústias acalma. guarda em teu coração um santuário de luz onde possas fruir momentos com Jesus. Querido mestre, lembramos aqui a primeira estrofe de um poema de autoria de Monsenhor Horta psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcelos. E é assim, Senhor, neste mundo em que nós, seres humanos, ainda estamos tão distantes do teu evangelho, indiferentes à tua luz, procurando, correndo, Senhor, atrás das coisas efêmeras, quando tu mesmo disseste que o principal seria juntar tesouro nos céus. abençoa, Senhor, que pedimos a todos os lares sintonizados conosco neste instante, abençoando cada componente da família, principalmente os enfermos, Senhor, derrama a tua misericórdia sobre eles, abençoa as crianças, Senhor, pacificando-as, mas pacifica também, Senhor, os nossos corações, os corações dos chefes de Estado, para que as suas iniciativas sejam sempre em benefício do povo sob suas responsabilidades. obrigada, Senhor, mais uma vez pedimos, abençoando também a nossa emissora, todos os trabalhadores, a sua diretoria, para que, Senhor, esta emissora possa continuar irradiando luz para todos os lares, hoje e sempre. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Couto Cristão